Picos deve receber ainda hoje 800 doses de Coronavac. Os imunizantes serão utilizados para vacinar quase 2 mil crianças na faixa etária de 3 a 4 anos contra a Covid-19. A partir de agora, a gente vai ter mais informações sobre esse assunto com a nossa equipe de reportagem. Ao vivo, aqui comigo, no telão do Jornal de Picos, eu tenho Júlia Borges. Olá, Júlia. Boa tarde para você. Olá, Clebson. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal de Picos. No dia 15 de julho, o Ministério da Saúde autorizou os estados a iniciarem a vacinação contra a Covid-19 nas crianças de 3 e 4 anos com doses da vacina Coronavac. Aqui no Piauí, cerca de 131 municípios que possuíam doses dessa vacina em estoque já iniciaram essa vacinação. Mas teve municípios, como o caso aqui de Picos, que ainda não deram início à vacinação por falta de vacina. Essa semana, a CESAP anunciou que recebeu 30 mil doses e que iria fazer a distribuição dessas vacinas entre os municípios. Picos vai receber cerca de 800 doses que devem chegar hoje na Regional de Saúde e que, a partir de amanhã, o município já estará com essas doses em mãos. Nós conversamos com a coordenadora de imunização do município, Mariana Fontes. Vamos acompanhar. A previsão é que essa vacina seja aplicada ainda no sábado. Picos tem essa estratégia de estar fazendo a vacinação de crianças em finais de semana, porque é necessário, é obrigatória a presença dos pais ou responsáveis pela criança no momento da vacinação. Então, para facilitar, tanto porque as crianças estudam, como os pais trabalham, a gente está optando por estar colocando essa vacina no sábado para facilitar o acesso da população. As crianças de 4 anos, nós temos a certeza que conseguiremos atender, certo? Porque iremos receber 800 doses e o município ainda possui 200 doses em estoque. Então, provavelmente, dá para completar esse público, né? Sim, de 4 anos, sim. De 3 anos, provavelmente, não vai ser possível ainda nessa remessa, mas logo, logo, a CESAP já sinalizou que estará enviando mais doses para dar continuidade à vacinação das crianças. É isso, Clebson. Como a coordenadora falou, a quantidade de doses que o município dispõe não é o suficiente para completar o público de 3 anos, as crianças de 3 anos, mas já é o suficiente para dar início à vacinação às crianças de 4 anos. Clebson. Obrigado.